Não esqueça do convite, esperamos você na festa. Não, não vou esquecer e vou levar um presente. Não é preciso, Cirilo. Pode voltar pra classe, Cirilo. O senhor percebeu a minha cor? Sim, você é negro e também muito lindo. Sim, você é negro e também muito lindo. Sim, você é negro e também muito lindo. É uma escola horrorosa. Horrorosa? Vocês aqui não têm cérebro. Vocês precisam frequentar essa escola para descobrir ao menos que o cérebro existe. É isso aí. Meus parabéns. Você está muito bonita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não imagina o prazer que nos dá. É mesmo um prazer ter você aqui. Você não era minha turma, vá com os outros. Estas son as mañanitas que cantava o rei David. Hoje por ser dia de seu santo, te las cantamos aqui. E se desperta Maria Joaquina, mira que já amaneciou. Já os pajarinhos cantam, a luna já se me deu. Hoje por ser dia de seu santo, te levimos a cantar. Foi lindo, lindo mesmo. Oh, minha filha, minha filhinha. Vamos brincar. 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 E então, como foi sua festa de aniversário? As garotas se comportaram bem, mas os garotos, principalmente o Paulo, estavam péssimos. Eles pareciam cavalos comendo. E também foi quem eu não convidei. Nina, a vida ainda te dará uma lição. Bom dia, Firmino. Bom dia, meninas. Como vai o seu avô? Hoje ele levantou. Mas aí de noite ele tenta de novo. Valério. Ei, mas que correria é essa, meninas? Que barulheira? Até parece uma cavalaria. Como eu gostaria de entrar na escola, soltando assim como eles. O que é que há com você? Os sapatos novos me apertam. O Jaime já foi para a escola? Sim, já. E ele estava melhor? Uhum. Eu preparei um chá para ele à noite, porque a dor de barriga era tanta que ele não conseguia dormir. Uhum. Mas graças a Deus ele melhorou. Acho que durante essa festa da filha do Dr. Miguel, Jaime só pensou em comer. Ele comeu tudo o que foi colocado na frente dele, claro, né? E depois veio a indigestão, a dor de barriga. A cabeça dele não dói nunca. Também ele nunca usa a cabeça. Mas a barriga... Ah, você é muito maldoso com o meu gordinho. Precisa de alguma coisa, senhora Oliva? Firmino, avise a senhorita Helena que a inspetora escolar virá hoje depois do recreio. Sim, senhora. Espero que nossos santos diabinhos se comportem como Deus manda. Peguem seus cadernos. Eu quero que façam uma redação sobre o tema que está no quadro. Professora! O que é, Cirilo? Eu não estou entendendo nada. É claro que não, seu bobo. Senta, Cirilo. Crianças, imaginem que são o vento. E redijam usando a primeira pessoa. Do singular, é claro. Digam, por exemplo, Eu sou o vento. Meu pai é o céu. Minha irmã é a brisa. Vocês entenderam? Sim! Em seguida, imaginem as travessuras que podem acontecer sendo o vento. Derrubando o chapéu de um senhor. Com licença. Quem ouve? A inspetora. Ela acabou de chegar. Sim, estávamos esperando. Professora! O que é, Valéria? Posso pegar a borracha que caiu no chão? Pode, sim. Posso pegar a borracha que caiu no chão? Amém. Entre, por favor. Bom dia. Bom dia! Está bem, crianças. Podem sentar-se e continuem estudando. Professora Helena, esta é a nova inspetora, a senhorita Dias Gomes. Muito prazer, senhorita. Encantada. O vento como tema, suas aventuras e travessuras. Temas assim estimulam a imaginação dos alunos. É que a senhorita Helena sempre seguia pelas minhas orientações. Acredito. Professora, os alunos estão desenvolvendo o tema neste momento? Sim, senhorita. Se me permite, eu gostaria de ouvir algumas redações. Vamos ver, vamos ver. Você, poderia ler o que está escrevendo? Veja, o sapato está curta. O que foi, Laura? A inspetora está pedindo para você ler sua redação, menina. Não posso. Por que não pode, Laura? Foi você quem fez a composição? Fiz, senhorita. Mas então, por que é que você não pode ler? Por que... Por que eu estou descalça? Bianca era uma boa bailarina que gostava muito de dançar valet clássico? O que você não perde? Música Legenda Adriana Zanotto